Leonardo, qual que é o segredo de não envelhecer? Você continua um cara jovem, cantando muito, super afinado e ganhando muito dinheiro. Hoje, quem trabalha não ganha dinheiro não. Quem ganha dinheiro é mesmo sem vergonha, que mexe com coisa ilícita, ganha dinheiro. Homem trabalhador não ganha dinheiro não. Coitado do cara que trabalha sério, né? Mas, ó, muito feliz, envelhecer, a gente envelhece, é inevitável, tem que envelhecer bem. Eu sou igual o carangueiro do laboratório, estou sempre no álcool, por isso que eu estou assim, com a pele lisa. Olha pra você ver, isso é álcool puro, gente, viu? É, vocês têm que beber também. Não é apologia à bebida, mas a bebidinha de vez em quando vai bem, né? Leonardo, de tantas músicas que você já fez com o irmão e na carreira solo, qual que é a música que você canta no palco e se sente emocionado? A música mais bonita que gravei até hoje, assim, é até difícil falar que foram quase mais de 500 músicas gravadas. Eu acho que a música Talismã é a música que mais realmente retrata a minha vida, a minha alma, o meu ser e tudo que eu coloco na minha voz. É Talismã é a minha música preferida. Gente, olha, eu tive o prazer de conversar com esse cantor maravilhoso, que é o Leonardo. Ele sempre recebe a gente assim, ó, de forma, né, muito descontraído, né, simpático, humilde, como sempre. Leonardo, obrigado e que Deus, meu amigo, ó, continue abençoando a sua carreira cada vez mais. Amém. Eu agradeço a Deus, eu agradeço pela saúde, eu agradeço pela entrevista. Obrigado, obrigado, Brasil, obrigado, Altaquari, obrigado, Catolé do Rocha, obrigado a todo mundo. Show de bola. Sexta-feira tem, fim de semana tem, na balada eu sou do celular do meu amém.